A ideia de Sete Pecados Capitais é uma das ideias religiosas mais difundidas pela cultura em geral. Ela está no filme Seven, está nos Sete Homúnculos de Fullmetal Alchemist, está nos Sete Degraus do Purgatório de Dante e até nos Sete Príncipes do Inferno, da demonologia medieval. Mas o que pouca gente sabe é que esses famosos Sete Pecados nem sempre foram sete e nem sempre foram pecados. Essa lista, na verdade, tem uma história bem longa que começa antes mesmo até do próprio cristianismo. Ela passa por filósofos gregos e romanos, por sábios judeus e só depois de milhares de anos é que ela assume finalmente a forma teológica que a gente conhece hoje. Nesse vídeo, então, a gente vai dar uma olhada rápida em como que esse processo aconteceu, como que surgiu essa lista de pecados, mas antes vale a pena lembrar aqui quais são os Sete Pecados da lista atual. E a gente pode fazer isso utilizando essa pintura que está na tela, que é do Hieronymus Bosch. Essa é uma pintura do ano 1500, mais ou menos, intitulada Os Sete Pecados Capitais e as Quatro Últimas Coisas. As tais quatro últimas coisas são a morte, a morte individual, a ressurreição para o juízo final e a ida para o céu e para o inferno, que estão aí nos cantos da pintura. Mas o que mais interessa para nós aqui é esse disco que está mais ao centro, que contém exatamente os Sete Pecados Capitais. E eles são, em sentido horário, a gula, a assédia, a luxúria, a soberba, a ira, a inveja e a avareza. A tal da assédia talvez possa soar um pouco estranho, talvez você tenha pensado em preguiça em vez de assédia, mas a gente vai entender isso já já. E pode ser que vocês sejam mais acostumados também à tradução orgulho em vez de soberba e ganância em vez de avareza. Mas eu vou usar soberba e avareza aqui mesmo para ficar mais próximo dos termos em latim que a gente encontra nas fontes que a gente vai analisar daqui a pouco. Ah, e só para completar a pintura, vale a pena reparar também que bem no centro dela aparece o Cristo acompanhado da frase Cuidado, cuidado, o Senhor está te vendo. O que completa a ideia da pintura e de que há uma vigilância permanente sobre principalmente esses pecados e que segui-los pode levar às piores das últimas coisas, como por exemplo o inferno ali no canto inferior esquerdo. Bom, mas beleza, esses então são os sete pecados capitais segundo o Hieronymus Bosch. Gula, assédia, luxúria, soberba, ira, inveja e avareza. Agora, claro que não foi o Bosch o primeiro a definir essa lista. Se a gente voltar uns 100 anos no tempo e for dos Países Baixos de onde era o Bosch para a Inglaterra, a gente vai encontrar um texto anônimo chamado A Lanterna da Luz, que é muito interessante também porque ele fala de um grupo principal de sete demônios que regem os sete pecados capitais. E essa classificação é a seguinte, Lúcifer é o Senhor da Soberba, Beelzebú é o da inveja, Satã o da ira, Abaddon o da preguiça, Mamon o da avareza, Belfegor o da gula e Asmodeus o da luxúria. Outros autores depois vão mexer nessa lista também, dessa correspondência entre demônios e pecados. Por exemplo, Petros Binsfeldes vai propor uma lista um pouquinho diferente, mas os sete pecados principais em qualquer uma dessas listas vão continuar sendo os mesmos, que são os que a gente ainda reconhece como sendo os sete pecados capitais. E a gente poderia voltar ainda mais no tempo e ir para a Itália dessa vez e lá a gente encontraria uma representação muito conhecida também desse tema que aparece na Divina Comédia, do Dante Alighieri. A Divina Comédia narra uma jornada pelas regiões do pós-vida que passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. E todas essas regiões têm várias subdivisões muito interessantes. O inferno, por exemplo, é composto por nove círculos e cada um deles, tirando o primeiro, que é meio que um caso à parte, que é o limbo, é como se fosse uma estação de tortura especializada para a punição de um certo pecado. O segundo círculo, por exemplo, é onde estão os luxuriosos, o terceiro é onde estão os gulosos e o quarto é onde estão os avarentos. Só que nem todos os pecados capitais que a gente conhece estão presentes no inferno de Dante. Se a gente quiser encontrar exatamente a lista dos sete pecados capitais como a gente conhece hoje na obra do Dante, na Divina Comédia, a gente tem que ir para outra seção que não é o inferno, mas sim o purgatório. O purgatório, na Divina Comédia, é uma montanha que sobe até o céu e essa montanha tem sete degraus, onde os principais pecados são purgados em cada um desses degraus e a cada degrau superado, a subida vai ficando cada vez mais leve e mais fácil. E nesse esquema, o degrau mais baixo é o da soberba, depois vem o da inveja, depois o da ira, depois o da preguiça, depois o da avareza, depois o da gula e, finalmente, o da luxúria. Então, de novo, estão aí exatamente esses sete pecados, a lista está bem estável ainda, só que se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, a gente vai ver que algumas instabilidades, algumas turbulências vão começar a aparecer já nessa história. O que acontece é o seguinte, no século XIII, Tomás de Aquino escreveu uma das obras mais impactantes da história do cristianismo, que é a Suma Teológica. Essa é uma obra gigantesca, que fala de uma infinidade de temas e só de índice ela tem mais de cem páginas, então, claro que ela fala bastante sobre os pecados. Inclusive, talvez seja por causa dessa obra que a expressão pecados capitais tenha se tornado tão popular. Um papa do VI século, que é o papa Gregório I, já até tinha falado em vícios capitais, mas o Tomás de Aquino é que fala especificamente em pecados capitais. E por que ele usa esse nome capitais? É que, segundo Tomás de Aquino, alguns pecados são como as cabeças dos outros pecados, a causa dos outros pecados, a abertura para os outros pecados. E cabeças, em latim, é capitia, daí pecados capitais. Mas, beleza, e quais são os pecados capitais, segundo Tomás de Aquino? Então, segundo ele, são sete também, mas, na verdade, são oito. A gente vai ver por quê. Mas os sete são a vanglória, a inveja, a ira, a assédia, a avareza, a gula e a luxúria. A soberba, como vocês viram aí, não está na lista. E não, a vanglória não equivale à soberba. Tomás de Aquino diferencia essas duas coisas. Para ele, a vanglória tem a ver com a vaidade, com o querer glória por coisas erradas, com motivações erradas e diante das pessoas erradas. Já a soberba é outra coisa. A soberba é não reconhecer a própria condição. É a pessoa achar que é mais do que de fato é. E esse pecado, para o Tomás de Aquino, é o pior de todos, disparado, porque ele leva à insubmissão, e mais especificamente ainda, à insubmissão a Deus. Por causa disso, ele considera a soberba não como um pecado capital, mas sim como a cabeça dos pecados capitais. É a cabeça das outras cabeças, ou a rainha e a mãe de todos os pecados, como ele mesmo diz. Então, para ele, na verdade, são oito os pecados principais, só que a soberba está acima dos outros sete. Então, a lista é sete mais um. São sete pecados, mais a soberba, que é a cabeça das outras cabeças. Agora, é importante dizer também que toda a reflexão sobre os pecados especiais, esses pecados capitais, na Suma Teológica, parte do que já tinha sido dito por outros pensadores antigos. Então, obviamente, também não foi o Tomás de Aquino que começou a lista dos sete pecados capitais. A principal autoridade, inclusive, que ele acompanha nessa discussão é o Papa Gregório I, que eu citei lá do sexto século, que, por sua vez, tinha se inspirado bastante num monge chamado João Cassiano, do quarto ou quinto século, que, por sua vez, tinha se inspirado num monge bizantino chamado Evágrio do Ponto, o Evágrio Pôntico, que viveu no quarto século. E esse sim, o Evágrio do Ponto, a gente poderia dizer que é realmente o pai da lista dos sete pecados capitais. Só que tem um detalhe, a lista dele não era nem de pecados e nem eram sete. Então, assim, deixa eu explicar isso. Mas antes de explicar isso, na verdade, rapidinho, só um intervalinho breve para avisar que é a Insider, que está patrocinando esse vídeo e faz essas camisetas tecnológicas, essas tech t-shirts que não precisa passar, não desbota, são super confortáveis. A Insider está com promoções até o final do mês de março. Agora eu estou postando esse vídeo bem no finalzinho do mês. Então, se você tem interesse em adquirir algum produto da Insider, dá uma olhadinha lá no site, eu vou deixar o link na descrição e coloca lá o cupom Estranha15, que dá 15% de desconto em qualquer produto da loja e pode se somar com outros descontos que já estão lá no site e chegar até 38% de desconto. Isso é até o final de março agora. Beleza? Então, dito isso, agora sim, vamos lá para a lista do Evagrio. O Evagrio do ponto era o líder de uma comunidade de monges no Egito e ele escreveu um pequeno tratado com o objetivo de identificar e de combater o que ele chamou de os oito pensamentos maus. E é desses oito pensamentos maus que é de onde vem os sete pecados capitais. Nesse tratado, ele diz o seguinte, há oito categorias gerais e básicas que contêm todos os pensamentos maus. A primeira é a da gula, depois a da luxúria, a da avareza, a da tristeza, a da ira, a da assédia, a da vanglória e, por último, a da soberba. Não está em nosso poder determinar se somos perturbados por esses pensamentos, mas cabe a nós decidir se eles vão permanecer dentro de nós ou não e se vão ou não agitar nossas paixões. Aqui, então, a gente tem a soberba e a vanglória na mesma lista, a gente não tem a inveja na lista e a gente tem a assédia ao lado da tristeza. E como eu disse, em momento nenhum ele chama essas coisas de pecados, mas sim de pensamentos maus ou de daimones, que é o termo grego de onde vem a nossa palavra demônios. Bom, e aqui vale a pena explicar, finalmente, o que é a tal da assédia nessa tradição dos sete pecados capitais. Por que ela se confunde, às vezes, com a tristeza e a preguiça? Então, segundo o Evagrio, a assédia é a tentação de se distrair e evitar os exercícios espirituais e as atividades requeridas no contexto monástico, no monastério. É que, segundo as suas observações, como um líder de uma comunidade monástica, ele via que era muito comum que os monges da sua comunidade, quando se sentiam muito pressionados ou insatisfeitos com a vida rigorosa do mosteiro, eles começavam a fantasiar com uma vida mais fácil e, assim, eles deixavam de fazer as tarefas que eles realmente tinham diante de si, na sua vida real ali dentro do mosteiro. Então, é isso que o Evagrio chama de assédia, que é essa negligência, essa desmotivação em relação aos exercícios espirituais. E o pensamento mal da tristeza na lista lá do Evagrio também é definido de uma forma parecida. O que o Evagrio condena sob o nome de tristeza é o pensamento que ele percebia que havia entre os monges muito frequentemente de arrependimento por ter assumido a vocação religiosa, ter passado a viver no mosteiro e, consequentemente, ter abandonado os prazeres disponíveis fora do mosteiro. Então, tanto a assédia quanto a tristeza realmente tem uma semelhança significativa e tem a ver com uma espécie de desânimo diante da vida presente e com uma fuga da mente para outra vida irreal que leva à negligência da vida presente e também à inação, à paralisia, à preguiça. Daí, então, essa conexão muito forte entre assédia, tristeza e preguiça que dá essa instabilidade na lista dos sete pecados capitais ao longo da história que uma vai entrando no lugar da outra ou se somando com a outra. Bom, e por fim, como eu disse lá no início do vídeo, a verdade é que a história dessa lista de sete pecados capitais tem raízes anteriores até ao Evagrio e até ao próprio cristianismo. Lembra que eu disse lá que o Papa Gregório chamava os pecados capitais de vícios capitais? Então, essa é a chave para entender a relação da lista dos sete pecados com a cultura greco-romana. Quando a gente olha para os pecados capitais como sendo vícios morais, a gente percebe que a reflexão que está por trás dessa lista não é tão diferente da que os filósofos antigos já faziam na sua busca pela chamada arte de bem viver, que era a meta suprema da filosofia. Nesse sentido, Aristóteles, por exemplo, também produziu lista de vícios e virtudes que deveriam ser conhecidos para que pudessem ser evitados e censurados, no caso dos vícios, e cultivadas e elogiadas, no caso das virtudes. No seu livro sobre retórica, por exemplo, ele oferece uma lista de seis virtudes e dos seus vícios correspondentes. Primeiro vem a virtude da justiça, que é oposta à injustiça, depois a coragem, que é oposta à covardia, a moderação, que é oposta à intemperança, a liberalidade, que é oposta à avareza, a magnificência, que é oposta à mesquinhez, e a prudência, que é oposta à imprudência. E não é por acaso que essa lista apareça numa obra de Aristóteles sobre a retórica, sobre a arte da persuasão. Isso tem a ver com o fato de que a identificação de vícios e virtudes era considerada muito importante na cultura greco-romana, não só para a própria educação moral, mas também para a própria arte da retórica mesmo, porque num discurso favorável a alguém, seria muito útil você exaltar as virtudes da pessoa que você está elogiando. E num discurso desfavorável, seria muito útil você apontar os vícios do seu adversário. Então era muito importante conhecer quais eram os principais vícios e as principais virtudes. E ainda sobre essa relação da lista de vícios com a arte da retórica, é interessante observar também que Cícero e Horácio, que foram dois mestres romanos da retórica, produziram também listas de vícios antes mesmo de Cristo, e tem muitos paralelos essas listas deles com as futuras listas de pecados capitais. Uma lista do Horácio, por exemplo, inclui a avareza, a inveja, a ira, a preguiça e a luxúria, além de outros vícios também como a dependência do vinho e a ambição excessiva, que tem uma certa relação respectivamente com a gula e com a soberba. E não é só entre autores gregos e romanos que a gente encontra listas desse tipo. Então no judaísmo antigo também, que é outra matriz cultural muito importante para o desenvolvimento das tradições cristãs, a gente encontra algumas listas de vícios também que certamente tiveram alguma influência na história dos sete pecados capitais. A mais interessante dessas listas, na minha opinião pelo menos, aparece num texto do segundo século antes de Cristo chamado O Testamento dos Doze Patriarcas. Esse texto em determinado momento fala sobre sete vícios ou sete espíritos de engano, que são a fornicação, a gula, o conflito, a vanglória, a soberba, a mentira e a injustiça. A gula, a vanglória e a soberba, como a gente viu, vão aparecer exatamente com esses nomes mesmo nas listas de pecados capitais. E a fornicação e o conflito podem ser traduzidos de certa forma também como algo parecido com a luxúria e a ira. Então, entre os tais sete espíritos de engano, a gente já encontra pelo menos cinco dos pecados capitais. Ah, e um detalhe, no grego, a palavra para injustiça é muito parecida com a palavra para assédia. Injustiça é adquia e assédia é aquedia. Então, praticamente, só se inverte a posição do K em relação ao D ou do Kappa em relação ao Delta. Então, é possível, não é nada confirmado, mas é possível, pelo menos, que essas palavras possam ter sido confundidas em algum ponto da história de leitura e de cópia dos manuscritos sobre o tema dos vícios e aí a assédia acabou entrando na lista e a injustiça acabou saindo. Mas, de novo, isso é só uma especulação, mas eu acho que é algo interessante a ser considerado. Bom, mas é isso, está aí, então, a história, a breve história dos sete pecados capitais, da filosofia moral greco-romana e da tradição sapiencial judaica, a disciplina espiritual dos monstres cristãos e a arte medieval e a arte contemporânea também. É claro que isso aqui é um resumo do resumo do resumo, mas, como sempre, eu vou deixar as principais referências consultadas na descrição e, dessa vez, tem até bastante texto em português e com acesso aberto. Então, deem uma olhada lá. E é isso, não esqueçam de deixar também suas impressões aí nos comentários. Muito obrigado, como sempre, por assistir e até o próximo. Falou! Tchau! 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 Tchau!